Foi na PR-281, perto das 5 da tarde da terça-feira, na saída para a Realeza. Duas pessoas viajavam nessa moto quando ela bateu na traseira desse caminhão. Os agentes do SAMU foram acionados e constataram a morte do condutor Valdemar Corte, de 52 anos. O Garupa sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora de Lourdes, de Planalto, e na sequência foi transferido para Francisco Beltrão. O corpo de Valdemar foi necropsiado no IML de Francisco Beltrão.